Então, eu sabia! Eu sabia que vocês estariam aí nos esperando para resolver as atividades de sala, mas antes disso, temos que revisar. Revisão, revisão, verdade. Aqui o negócio é tão ligeiro que já está indo, já está voltando, nem sei. Então, vamos para a revisão da aula 10 e a gente estudou, iniciou as operações com as matrizes. Então, a gente viu já alguma adição, subtração, multiplicação de âmbito real para uma matriz e a gente viu que é fácil. Muito fácil. Muito fácil. Ninguém reclamando, porque aí é só sominha, só continha básica, matemática básica mesmo envolvida. Então, agora prática na regra de sinais, tá? Não quero ver ninguém errando coisa passa aí não, beleza? Aluno da mediação, do segundo, tem que gabaritar. Isso, mas assim, se errar... Já é um alerta que você precisa, atenção, você precisa não estudar matrizes, mas você precisa voltar um pouquinho e dar uma olhadinha nas operações, nas regras, tal, números naturais, números inteiros. Dá tempo ainda, beleza? Então, vamos revisar matrizes. Vamos, bora lá. Aula de número 10.2. Na parte 2 de matrizes, então, a gente começou assim com as operações. Operações com matrizes. Matrizes, adição e subtração. Lembrando que, para somar ou subtrair matrizes, nós devemos perceber primeiro se as matrizes são de mesma ordem. É de mesma ordem. Beleza, então agora eu vou corresponder os elementos que estão nas mesmas posições. O elemento A11 com o elemento B11. O elemento A12 com o elemento B12. E assim sucessivamente. E na multiplicação de um número real por uma matriz, a gente multiplica aquele número que está ali fora, né? Por cada elemento da matriz. Ficou fácil, ficou simples. Agora, resolver uma equação. Tem mais equação para resolver. Mas será que ele sabe em regra de 3? Acho que sabe, né? Resolva a seguinte equação. Eita, nós. Será que... E agora? Vamos lá. E agora, José? Professor, mas essa equação aí não tem nem número. Mas nós temos aqui uma relação, né? Nós temos uma proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade entre duas razões. E razão? O que é razão? Razão é... É tudo aquilo que a mulher tem. Isso é razão. É verdade. Falou bonito, hein? Aqui, ó, temos quem estuda e aqui embaixo quem não estuda. Aí em cima tem quem estuda, passa. Quem não estuda, X. Não sei, X a gente tem que interpretar. Mas vamos resolver depois só? É, depois. Depois a gente resolve junto com vocês. Agora é hora de mão na massa atividade de sala. Já, já a gente volta com a correção. Então... Estamos de volta. O negócio é ligeiro, muito rápido. Eu não sei se pra eles lá... Não, eu acho que pra eles é mais rápido ainda. Porque eles ficam fazendo a conta. A gente aqui pega um cafezinho. Quando eles se expõem, a gente tá falando já. Aí. E aí, deu certo? Conseguiram fazer? Ah, com certeza, né? Então, vamos tirar as dúvidas. É hora de solução. Pergunta de número 1. Dada... Determine a matriz C, resultado da soma das matrizes A e B. Ah, então eu vou somar os elementos de 1 a 1, né? Essa matriz aqui, que ordem? 2. 2. 2 linhas. E 3 colunas. 2 por 3? 2 por 3. Ah, e a matriz B? Também é 2 por 3. 2 por 3 também? Beleza. Então, a matriz A mais B é a mesma matriz... Opa, a matriz C, não é verdade. A mais B, não. Já vamos colocar C. A C já é a soma, né? A matriz C já vai ser a soma. E a gente já vai fazer direto, né? Vamos fazer pelo raciocínio lógico aqui. Olha lá. Menos 2, vou somar com 8. Bom, se eu devo 2 e tenho 8, agora eu tenho 6. Ah, sim, né? Beleza. Mas como assim? É uma soma e subtrai? Mas é porque tem valores negativos, tá? Vou fazer coloridinho, para vocês conseguirem entender direitinho o processo. Eu tenho 3, vou somar com menos 9. Ou seja, devo 9 e só tenho 3. Vai ficar devendo 6. Devendo 6. Beleza. Agora eu tenho 5, vou somar com 10. Então, agora eu tenho 15. 15. Cada elemento na mesma posição, somado com o outro. Eu tenho 7, vou somar com 12. Então, vou ter 19. 19. O que mais agora? Eu tenho 6, vou somar com 7. Então, eu tenho 13. E para finalizar, um pretinho básico aqui, eu tenho 9, vou somar com menos 13. Então, eu devo 13 e tenho 9. Fica devendo 4. Fico devendo 4. Essa já é a matriz solução, ou seja, a matriz C, que é a soma das matrizes A e B. Todo mundo acertou? Oh, com certeza. Muito fácil, né? Se tivesse aquele minhão aqui, estava vibrando, né? Vamos de questão número 2? Olha lá. Sendo A e B as matrizes abaixo, determine A menos B. Então, A menos B vai ser resultado da subtração dos elementos. Primeiro, vamos verificar. Essa matriz aqui tem quantas linhas? 3. E quantas colunas? 2. 3 por 2? E essa aqui? 3 por 2. 3 por 2. Então, posso somar? Posso. Então, vou começar. Menos 2. Ah, não. Não é somar, não. É subtrair. Subtrair. Menos 2, menos menos 4. Agora tem um detalhe, olha só. Menos 2, menos menos 4. Vamos fazendo aqui, né? Pode ser assim, para ficar melhor. Menos 2, menos menos 4 é o mesmo que menos 2, mais 4. Tá? Beleza. Isso. É, acho que dá de fazer tudo aqui, né? Depois a gente coloca aqui em cima, né? Vamos lá. É, vamos lá de cima. Vamos lá. Menos 2 mais 4 é o quê? Mais 2. Eu tenho 4, mas devo 2. Então, vai ficar com 2 de saldo. Beleza. Vamos com outra corzinha aqui agora. 1 com 1. Então, tenho aqui 1 menos 1. 1 menos 1? 0. 0. 0. Estava mais fácil essa. Vamos lá agora aqui. 0 menos 7. 0 menos 7. 0 menos 7? Menos 7. Menos 7. Quando tiver que aplicar a regra de sinal, que vai ficar um pouquinho mais complexo. menos 1, menos menos 3. Menos 1, menos menos 3. Isso é o mesmo que menos 1, mais 3. Ou seja, devo 1 e tenho 3 para pagar. Fico com 2. Fico só dever... Fico com 2 de crédito, né? Vamos de amarelinho agora. 3 menos menos 4. 3 menos... Menos 4. Menos 4. É o mesmo que 3 mais 4. 3 mais 4? 7. 7. Vocês entenderam aí o artifício do jogo de sinal? 4 menos 5. 4 menos 5. 4 menos 5. Eu estou devendo 5. Só tenho 4? Fico devendo 1. Fico devendo 1. Então, alguns já deu para ir direto aqui no resultado, né? Essa é a minha matriz resultado de A menos D. Outros eu tive que ter mais cautela, mais devagarinho aí para resolver, tá bom? Beleza? Ficou bem explicadinho, né? Bem esmiuçadinho, colorido no mundo. Para vocês entenderem bem, tá certo? Olhem direitinho, percebam a questão. E aqui, se tiver dificuldade, a dificuldade não é com as matrizes, tenho certeza. E aí, é um ponto de atenção. E é um alerta que nós, professores, destacamos para vocês. Fiquem atentos aos jogos de sinais. Fiquem atentos a essa regrinha que vocês aprenderam no sétimo ano e que muitas vezes é uma regrinha que dá trabalho mesmo, mas não é difícil. É só você lembrar direitinho e com calma, tranquilo. Vamos para a questão número 3? A questão número 3 agora, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é bem fácil. Porque ele fala assim, sendo C e D as matrizes abaixo, pela matriz C, 2, 5, 0, 3 e a matriz D, 2, 3, 1 e 1. Realize a seguinte operação, multiplicar a matriz C por 2, multiplicar a matriz D por 3 e somar os seus resultados. Então, primeiro eu tenho que fazer 2 vezes C? Isso. 2 vezes C é o mesmo que 2 vezes a matriz C, que é 2, 5, 0 e 3. Depois eu vou fazer 3 vezes D, né? Uhum. 3 vezes D. 3 vezes D, 3 vezes a matriz D, que é 2, 3, 1 e 1. O resultado de tudo isso eu vou somar, né? Então, vamos lá. Vamos ter uma matriz também de ordem 2 por 2, né? 2 vezes 2? 4. 4. 2 vezes 5? 10. 2 vezes 0? Uhum. 0. Pega um pouquinho que ficou melhor a pena da vez. 2 vezes 0? 0. E 2 vezes 3? 6. 6. Agora o resultado dessa aqui, bora ver. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 1? 3. E 3 vezes 1? 3 também. Beleza. Agora o procedimento é somar essa aqui, certo? Somar. Já a gente pode fazer direto, né? Cada elemento da matriz, resultado do 2C com cada elemento da matriz 3D. Então, vou somar 4 mais 6? 10. Vou somar 10 mais 9? 19. Vou somar 0 mais 3? 3. E vou somar 6 mais 3? 9. Então, essa é a matriz resultado dessa operação pedida. Beleza. Certinho, certinho. Tranquilo? Se liga no Enem. Vamos lá, então. E a pergunta é... Dadas as matrizes abaixo, a matriz D é resultado, é resultante da operação de A mais B menos C. Só que agora, olha só o detalhe da questão. Ele quer que você diga o valor de, do elemento que ocupa a terceira linha, terceira coluna. Ah, então, mas eu preciso somar tudo, diminuir de C? Sim, sim. É bom, não é? Somar todo A mais B e diminuir do C ou não precisa? Na verdade, não precisa, né? Não precisa? Não precisa. Eu posso pegar o A33, somar com o B33, subtrair do C33 e com certeza eu vou ter o D33. Só isso. Agora, quem fez todo o cálculo para achar esse valor também está correto, tá? Ah, então, quer dizer que se eu pegar o elemento ali que está na segunda linha, segunda coluna, 5. Somar com o do B, que está na segunda linha, segunda coluna e subtrair do segundo ali, dá C. Vai dar o mesmo resultado se eu somar tudo? Com certeza, com certeza. Porque não é a soma e subtração de elementos por elementos que ocupa a mesma posição? Verdade. Então, se eu quero o D33, é a mesma coisa que fazer o A33 mais o B33 menos o C33, que é isso que está dizendo aqui, né? Então, o D33 vai ser quem? 8 mais 4 menos 7. 8 mais 4? 12. Menos 7? 12 menos 7, 5. Beleza. Então, 5 é a alternativa correta que nos dá a resposta do D33. Beleza. Mas você lembra que nós tínhamos uma, além do brincando com os números, nós tínhamos uma equação para ser resolvida? É verdade. Bora resolver a equação? Olha lá, então. Vamos resolver a equação. Quem estuda sobre quem não estuda e o passa sobre X, né? Então, temos aqui uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. Então, na primeira igualdade, na primeira razão, nós temos quem estuda dividido por quem não estuda. Isso. E aí, a gente fez uma relação. Quem estuda, passa. Quem não estuda, X. Fica de recuperação. Estuda mais que quem estuda. Verdade. Podemos fazer aqui como se fosse uma regra de três? Sim, sim. Temos três valores, estamos querendo a quarta proporcional. Isso. Vamos multiplicar a cruzada, então? Vamos. Multiplica a cruzada e vamos lá. Quem estuda vezes X, quem não estuda vezes passa. O X está multiplicando, né? Com quem estuda. Vamos passar o quem estuda dividindo? Dividindo, vamos. Então, X vai ser igual a quem não estuda passa, vezes, sobre quem estuda. Beleza. Quem não estuda vezes passa, sobre quem estuda. Podemos fazer os cortes aí, né? É, porque quem e quem está em cima e está embaixo. Tá. Resultado um, né? Estuda e estuda também. Então, posso cortar quem com quem? Pode. Quem com quem? E estuda com estuda também? Estuda com estuda também. Quem estuda com estuda também. Então, ficou o que em cima? Não passa. Então, quem estuda passa, mas quem não estuda não passa. Resolvemos a equação e ela é pura verdade. Vamos brincar com os números que nos perguntavam um ditado popular? Ditado popular. Vamos lá. Teste de raciocínio. Qual é o ditado popular? Tínhamos três emojis. Um chorando. Um negativo. E um leite. Um leite. Uma madeira de leite. E aí, galerinha do grupo, diz aí pra gente qual é a resposta do ditado popular. Olha aqui, olha aqui. O que vocês acham? Aqui no estúdio já deram algumas respostas aqui, né? Já, já tem resposta já. E uma pergunta simples. Vocês conhecem os ditados populares que nós temos na região? Vem cá, bora conversar aqui um pouquinho. Conhece os ditados populares? Antes da resposta, né? Vocês conhecem alguns ditados populares da região? E o nosso amigo, o professor Silvinho Santos, ele faz músicas, né? Ele é músico, né? E ele tem algumas músicas autorais dele, né? E aí, tem uma que ele fala da mãe, né? E fala ditados que a mãe dele já falou pra ele. Então, é muito interessante. Então, quer dizer que se você for no canal do YouTube, Silvinho Santos, vai ter lá a música dedicada à mãe dele. E nessa música, ele ressalta vários ditados populares. Ditados que a mãe dele recitava pra ele. Isso mesmo. Mas e a resposta do nosso ditado popular é? Quem não chora, não mama. Teve gente dizendo aqui chorar pelo leite derramado, mas... Mas o leite não tá derramado, não. Não, não. Tá dentro ali do recipiente. Então, quem não chora, não mama. Parabéns pra quem acertou. Quem não acertou, tenta nas próximas, tá certo? Então, finalizando a nossa segunda aula de matrizes, né? A gente tá chegando ao final. Já estudamos algumas operações, mas na próxima aula a gente traz mais uma operação e vamos assim aprendendo, tomando conhecimento do assunto pra chegarmos aí a ficarmos competente, né? Isso. E a dica é, não deixe acumular o conhecimento. Até porque a unidade 1 é matemática financeira, juros simples e composto. Na parte de matrizes, nós temos algumas definições e temos algumas operações. Mas não deixe acumular. Faça resumo, faça mapa mental, faça mapa conceitual. Se organize pra que você não perca esse tempo todo. É. A unidade 1 a gente considera uma das mais fáceis, né? Que esses assuntos aí mais bacanas. Não, não fala isso não. É, na unidade 2 a gente vem com geometria, aí, né? São equações, fórmulas e tudo mais, que eu particularmente gosto muito, mas às vezes, né? Eu considero a unidade 1 a mais simples, a mais fácil. Então, é hora de gabaritar na avaliação da unidade 1 para depois ficar mais sossegado nas demais, tá certo? Beleza, então, é isso mesmo, né? Ficamos por aqui com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.